Fala pessoal, bom dia, hoje é dia 15 de janeiro, sexta-feira a gente tá começando mais um XP Connect no último da semana, antes de qualquer coisa, bom dia Gustavo. Bom dia Kim, bom dia a todos, pois é, já virando metade do primeiro mês de 2016 com um XP Connect um pouco diferente pra sexta-feira. Isso aí, hoje a gente vai ter um pouquinho de apresentação, o Gustavo vai mostrar alguns indicadores, algumas informações bem importantes pra gente entender um pouco da dinâmica, enfim, de atividade econômica, desemprego e trabalho aqui no Brasil, mas antes disso a gente vai justamente traçar um pouco do pano de fundo que a gente tá vendo hoje com essa bolsa caindo, enfim, dólar pra cima, a gente vê a maioria das moedas nos mercados emergentes se desvalorizando, não é diferente aqui, e bolsas ao redor do mundo também mostrando um pouco de aversão a risco. Isso aí tem muito a ver com China, né, China lá fora, enfim, impactando bastante nas commodities. O que você viu ali de mercado externo, Gustavo? Acho que esse começo de ano tá muito parecido com o começo do semestre passado, né, agosto, que a gente teve toda aquela turbulência em torno da China, então esse ano já no primeiro pregão do ano já a China derrubou mercados com dados de PMI industrial. Aí essa semana mais uma vez algum pouco de turbulência e lembrando que semana que vem a gente tem o resultado do PIB da China, né, que o PIB de lá sempre desaponta, desagrada todo mundo, né, porque se ele espera que tá ativendo 7%, se for 7% vão reclamar que os dados não são confiáveis, se for menos que 7% vão falar que não conseguiu atingir e que tá de aceleração ruim. É um indicador que não sei o que poderia acontecer pra que os mercados não ficassem decepcionados, porque, não sei, se surpreendesse pra cima, eu também não sei se o pessoal ia ficar desapontado também falando que não são dados relevantes. Então os dados da China, o PIB da China com certeza vai continuar fazendo com que a China provoque turbulência nos mercados. A China nos últimos anos passou de ser um mero figurante no cenário internacional e não só a segunda maior economia do mundo, mas também agora a China impacta muito os mercados ao redor do mundo com seus resultados, seu desempenho, suas empresas. Então, provavelmente semana que vem a gente vai ter algo parecido com mais. E hoje é isso também, né, isso tem impactado, porque vai ter, além do PIB, vai ter alguns outros indicadores na semana que vem. E a gente teve uma questão hoje, né, de indicador de empréstimos, novos empréstimos, também que veio um pouco abaixo do esperado. Acho que juntando toda essa apreensão pra semana que vem, mais esses dados, dá pra entender um pouquinho porque China caiu e acabou aí influenciando commodities e, enfim, bolsas ao redor do mundo, né. Pois é, o petróleo que já tem vários motivos pra estar em um momento um pouco crítico, um pouco, com muita turbulência. Ainda tem a questão chinesa, que com essa desaceleração no país gera mais movimento, mais volatilidade ainda nos preços de petróleo e de commodities, como sempre, né, mais de petróleo. Então, hoje a gente teve os novos empréstimos na China. É um indicador diferente, que não é tão acompanhado nos outros países, mas na China é muito acompanhado. Porque lá na China, é o contrário daqui no Brasil, que a principal artifício, principal instrumento que a gente acompanha do Banco Central Brasileiro é a taxa de juros. Se ele subiu taxa de juros, optou pela manutenção ou cortou, que a gente vai ter na semana que vem. Mas lá na China eles olham muito pro compulsório mínimo, eles olham pra outros instrumentos. E o reflexo disso, se eles percebem que está acontecendo como eles gostariam, são nos novos empréstimos, principalmente. Então, toda vez que saem os novos empréstimos por mês, os mercados ficam bem atentos aos dados chineses, porque tem se o governo teve eficácia, foi eficiente ou não, na sua intenção. E nessa vez, os novos empréstimos não chegaram nem a 600 bilhões de yuans, quando a expectativa era de 700. Então, além de voltar a ser um número menor do que o de outubro, o número de novembro foi menor do que a expectativa do mercado, que gerou mais alarde por lá. Boa! E como se não bastasse esse cenário externo, né? A gente teve alguns dados aqui internamente, teve o IBCBR, que é uma proxy ali do PIB, enfim, mostra um pouco o que está passando na nossa atividade econômica e também alguns dados de desemprego da PNAD contínua. Vieram, enfim, pelo menos o IBCBR continuou mostrando retração, né? Apesar de um pouco acima do que, ou menos pior que o mercado esperava, mas de qualquer forma não é nenhum ponto de inversão ao nosso ver. Pois é, a gente vai mostrando a apresentação mais tarde, um pouco mais no detalhe, como que estão essas séries históricas, tanto de atividade quanto de mercado de trabalho, com alguns detalhes que talvez passem um pouco despercebidos nas principais manchetes de jornal. Mas, de qualquer forma, passeando só o resumo, a atividade segue contraindo, a expectativa dos analistas é que 2016 seja tão ruim quanto 2015 ou até pior. E o problema disso é que quando você tem uma recessão, por exemplo, a gente teve a recessão em 2015, então você é um dono de uma indústria, você é dono de uma empresa, você sente que a crise está passando, você pensa, vou segurar um pouco, vou dar layoff, vou demitir um ou outro empregado que tudo bem, dá para ficar sem, mas vou segurar as pontas aqui e não vou repassar tanto custo. Aí a gente está no quadro de recessão. Aí chega 2016, a recessão não passa, continua a piorar, a economia não melhora, não tem perspectiva, aí você começa a entrar num quadro pior, um quadro depressivo e aí o empresário realmente começa a considerar fechar as portas. A indústria começa a pensar se ela sai do país e isso você vai desestruturando o país. Na hora de recuperar, é bem mais complicado você recuperar num cenário desse do que no cenário de recessão. É mais fácil uma indústria retomar, só contratar os empregados do que ter que reabrir a indústria, tudo isso de novo. Então, no geral, é bem pior esse quadro para a economia do país para retomar a situação e retomar o crescimento da economia no longo prazo. Boa, a gente vai entrar mais no detalhe na apresentação, mas só antes da gente colocar ali nos slides, tem uma pergunta aqui ainda no âmbito Brasil, se a gente trabalha com a possibilidade de impeachment ou cassação via TSE, qual que seria a maior probabilidade? Acho que, por enquanto, no comparativo, o impeachment tem um pouco mais de probabilidade, porque a cassação via TSE ainda anda um pouquinho de lado, mas, de novo, também o próprio impeachment arrefeceu bastante as probabilidades da mudança do rito ali pelo STF e também a gente tem recesso parlamentar agora, então, sem muitas informações a ver, principalmente na segunda metade de fevereiro, talvez mais informações quanto a isso. Por enquanto, talvez o impeachment tenha um pouquinho mais de probabilidade no relativo, né? Acho que sim, mas, com certeza, esse recesso mudou bastante a discussão. O Michel Temer, que a gente estava articulando, agora está bem mais focado em manter a sua presidência do PMDB, algo que está difícil para ele, PMDB rachando cada vez mais, então, acho que as conversas, com certeza, deram uma pagada, né? É, realmente o... Mas, esperar a volta do recesso. Essa semana também, por outro lado, as manifestações aqui em São Paulo e em outras capitais contra o aumento das tarifas de ônibus e outras tarifas geraram um alerta do governo por aqui... para que elas não se ampliem, não cheguem em um patamar que a população já está na rua protestando, 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 aí vai com tudo. Então, esse é um medo do governo, eles têm um paciente temeroso quanto a isso também. E, bom, acho que eu não preciso entrar tanto no detalhe desse... Exatamente, mas esse ponto que você colocou do PMDB é bem interessante, importante. Realmente, o Temer se afastando um pouco da conversa do impeachment, justamente porque ele está olhando ali a presidência e ele quer ter algum tipo de aliança ou quer direcionar o PMDB inteiro, já que tinha um racha ali, principalmente, com a ala do Rio, justamente para se reeleger presidente do partido e aí, em contraparte, se diminuir ali o peso no impeachment. Bom, tiveram algumas outras perguntas, a pessoa continua enviando as perguntas, mas agora a gente vai entrar na nossa apresentação. A gente comentou agora mais cedo sobre todos os dados lá de IBCBR e desemprego, mas é legal a gente colocar, explicar um pouquinho melhor para o pessoal se situar ali, via seus gráficos e explicação. Então, se o pessoal já puder colocar na tela a apresentação. Bom, a gente vai passar, então, por dois temas principais, que foram os relacionados com o que foi divulgado hoje do IBCBR, que é o primeiro gráfico, depois indo para a PNAD contínua. Então, o primeiro gráfico aqui, gente, a gente tem essa linha roxa que mostra a variação do IBCBR, que é uma aproximação do PIB mensal feita pelo Banco Central para ajudar, lembrando que o PIB só é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Então, a gente tem aqui de janeiro de 2007 até o dado mais atual, divulgado hoje pela manhã. E a gente vê que a atividade continua numa trajetória bem crítica, a recessão não está mostrando nem um pouco que já está numa sequência que a gente possa acreditar que já está revertendo. Então, mesmo que o dado de hoje pela manhã tenha sido bem menor do que o esperado, foi queda de 0,52 contra a expectativa de 0,9, o gráfico mostra para a gente que já está com ajuste sazonal. Desculpa, acho que eu pulei essa informação interessante. O gráfico mostra que a atividade continua num caminho, num patamar que a gente não chega nem perto do fundo do poço ou não dá a sinalização que a gente passou por ele. Então, analisando o PIB mensal pelos dados divulgados hoje, a gente acredita que a exceção de 2015 deve continuar em 2016 e não estamos perto nem um pouco ainda de sair dela. Um outro ponto que eu queria destacar, eu até vi que tem pergunta sobre a taxa Selic, depois a gente responde, mas juros aqui contra atividade. Então, o efeito da política monetária, a gente teve alta da taxa de juros no ano passado, aqui é o ciclo da Selic real em vermelho e, de novo, em cinza a gente tem o IBC-BR, o mesmo do gráfico passado, mais dessa vez na média de três meses. Então, basicamente o que a gente mostra nesse gráfico é como você subir e cortar juros, quanto que isso vai se refletindo na atividade. Obviamente, intuitivamente, quando você sobe juros, você gera um efeito depressivo na atividade, você faz, então, subindo juros aqui, a atividade tende a recuar e você cortando juros, a atividade tende a subir. O que a gente viu no ano passado foi um ciclo de alta na taxa de juros e a atividade recuando, mas a gente ainda vê que tem muito espaço ainda para que a atividade recue ainda mais, influenciada diretamente pela alta da taxa de juros do ano passado. Mesmo que tenha recuado aqui, ainda não se concretizou tudo que foi feito no ano passado e, obviamente, como tem perguntas agora, a gente provavelmente vai seguir com um pequeno novo ciclo de alta taxa de juros, iniciado na semana que vem pelo Banco Central. Por último, um último gráfico que a gente vai destacar aqui para vocês é do mercado de trabalho. Agora, a PNAD Contínua vai ser a série histórica mais acompanhada pelos analistas, pelo mercado. Então, a gente chegou hoje na PNAD Contínua uma taxa de desemprego em 9%, maior do que a anterior de 8,9%. É um consenso no mercado que a taxa de desemprego vai atingir pelo menos os dois dígitos, ou seja, vai passar de 10% facilmente ainda nesse ano de 2016. O que a gente traz nesse gráfico é a linha roxa, as pessoas ocupadas, as pessoas que estão no mercado de trabalho estão empregadas e, na linha azul mais clara, as pessoas desocupadas, as desempregadas. Então, esse é o eixo das desocupadas, esse é o eixo das ocupadas. Mas, basicamente, o que a gente quer mostrar para vocês é que, desde 2014, as pessoas desempregadas já começaram a subir. A gente alertou para vocês, desde o final de 2014, que esse movimento ia ocorrer. Então, a gente vê que as pessoas desocupadas subiram muito em 2015. Agora, em 2016, também vão subir. Muito por quê? Com a inflação correndo a renda da família, antes daquela família que tinha só uma pessoa que trabalhava, só a dona de casa, só a mulher ou o chefe de família, seja mulher, seja homem, que conseguia manter, conseguia pagar todas as despesas pelo mês. Bom, ele começou a ver que, com a inflação, com a crise e tudo, ficou mais difícil de manter. Então, isso, naturalmente, já faz com que mais pessoas da própria família procurem emprego e, obviamente, isso aumenta as pessoas desocupadas, as pessoas procurando emprego. Isso é um ponto. O outro ponto é que essas pessoas desocupadas aumentando tanto, quer dizer que as empresas não estão contratando como contratavam anteriormente. Então, as empresas sentindo as dificuldades da economia, não observando as perspectivas melhorando, não contratam. Isso faz com que as pessoas desocupadas também subam. Um outro ponto é por que a gente acha que o mercado de trabalho ainda vai deteriorar mais. Aqui tem uma explicação um pouco não tão intuitiva, não que se bate o olho você associa. Então, essas pessoas ocupadas, essa linha roxa, ainda estão muito estáveis. Naturalmente, a gente esperaria que elas recuassem bastante, visto que pela crise, então, teria uma série de demissões. Já teve bastante em 2015, mas a tendência é que em 2016, essa série roxa, se a gente fizer o mesmo gráfico no final de ano, ela vai estar bem mais para baixo. Por que isso? No Brasil é muito caro demitir também. Então, as empresas consideram, pensam muito antes de fazer essas demissões. E como a gente falou, o quadro recessivo, elas consideram... As indústrias ainda não estão naquele cenário de fechar as portas, de realmente cortar turnos. Elas esperam, elas pensam que vale mais a pena segurar mais um pouco do que realmente tomar uma atitude mais definitiva e aí sim fazer com que esse número despenque. Então, como essa linha ainda está um pouco estável, os dados são desazonalizados, tudo, mas, de qualquer forma, ainda não recortendo, a gente acredita que essa linha esteja mostrando para a gente que em 2016 ocorrerão muitas demissões ainda. Então, o mercado de trabalho tem tudo para deteriorar bem mais do que já deteriorou, infelizmente. Pode trazer para cá. Não sei se... Se tiver ficado alguma dúvida em alguma das apresentações, alguma parte dos gráficos, podem mandar pergunta no chat que a gente volta para elas. Mas, de qualquer forma, os dois gráficos acabam se conversando, né? Eles conversam entre si. A parte da atividade deteriorando mostra que o mercado de trabalho também não tende a melhorar. E esse mercado de trabalho, como a gente mostrou a linha das pessoas ainda, não tendo uma demissão tão forte, vai puxar também. Então, um vai conversar com o outro, um vai puxar o outro. E, provavelmente, em 2016, esse primeiro semestre vai ser bem crítico porque ainda tem aquela parcela da população que foi demitida no ano passado e ganhava seguro-desemprego e também vai parar de receber porque tem o prazo. Você ganha até seis meses. Isso vai concentrar bastante. Tem aquelas pessoas de final de ano que tiveram aqueles empregos. então, infelizmente, a situação que a gente está enxergando é para uma piora tanto na atividade quanto no mercado de trabalho. Boa! Então, realmente, infelizmente, a gente não chegou no fundo do poço. A gente deve ver essa taxa de desemprego nos dois dígitos. E é interessante destacar também que a gente teve alguma questão de sazonalidade agora no final do ano, né? Com relação a confiança, vendas no varejo também. Mas, de novo, é algo típico de fim de ano. A gente ainda não acha que as coisas se estabilizaram para haver algum ponto de inversão. Muito pelo contrário. O Gustavo mostrou bem, principalmente, esses gráficos ali de pessoal ocupado e desocupado mostrando a gravidade do problema. Continuando ali com a palavra ainda, Gustavo, estão perguntando o que a gente acha, você até comentou durante a apresentação, o que a gente acha da taxa Selic? Se pode atingir um pico de quanto? Enfim, o que a gente está esperando para as próximas reuniões do Copom? Acho que aqui nós dois a gente compartilha a mesma opinião, que provavelmente a alta vai ser de 0,5% na próxima reunião. E é esperado, pelo menos, que suba mais 0,5% em uma eventual próxima e mais 0,5%. Seja três altas de 0,5%, algo assim. Não sei quanto que o mercado está especificando na curva, você sabe certinho. Mas, de qualquer forma, o ciclo mesmo deles devem fazer algo em torno de 1,5%. Quanto que pode subir de pico? Pode subir muito mais. O Banco Central não acredita nem um pouco que tenha alguma chance de estar em dominância fiscal. Eles rebateram bastante críticas de analistas que falaram que a potência da taxa Selic está fraca. Eles rebateram muito isso, falaram que tem muito efeito, que podem subir bastante juros para conter as pressões inflacionárias. Então, a gente acha que ainda pode subir realmente muito, se for nessa mentalidade do Banco Central. A gente só tem que separar um pouco, porque, às vezes, a gente faz análise do que o Banco Central pensa e não do que talvez seria mais racional para fazer na economia. Quando a gente fala em uma alta de, talvez, 0,5%, é muito levando em conta o que o Banco Central tem comunicado para o mercado. Agora, teoricamente, talvez o mais racional e conservador seria um aumento de 0,25%, algo nesse sentido. Até a nossa equipe econômica, a gente conversa bastante isso internamente. Então, só diferenciar isso o mercado e o comunicado, talvez, esteja mais pesado para o meio, tanto que na curva de juros, nos vértices curtos, a precifica boa probabilidade para meio e alguma probabilidade um pouco menor para 0,25%, talvez, na racionalidade, seria mais interessante. até porque a gente não sabe se a gente está em dominância fiscal ou em que grau a gente está. Então, talvez, 1,25% cairia bem até para se alinhar e diminuir o atrito com o governo. Enfim, mas é um pouco disso que o mercado tem pensado sobre o aumento de juros. Outra pergunta aqui, se a gente verifica alguma possibilidade da crise brasileira progredir para uma crise de liquidez no sistema financeiro. Acho que não. Por enquanto, a gente ainda não tem indícios que levam para esse cenário. Óbvio que a gente vai primeiro entender os novos indicadores ali, na dimplência, etc., e quanto isso poderia contaminar o sistema como um todo. Mas, por enquanto, a gente não traça esse cenário. O SMP perguntando aqui se a gente consegue identificar alguma ação da bolsa que possa andar ali na contramão do total, apresentando alguma tendência de alta. Olha, SMP, a gente tem visto ali algumas ações que chamam atenção já agora. Não que a gente enxergue elas performando bem no curto prazo. Até porque, se pensar bem na nossa bolsa e até em termos econômicos e políticos, a gente, por enquanto, não tem um trigger que faça essa bolsa melhorar de forma consistente. Mas, é verdade que a gente tem diversos ativos num valuation interessante. Então, também diferenciar aqui um ponto de entrada interessante, mas não quer dizer que a gente veja ali a bolsa esticando. Até porque, talvez, o próximo trigger doméstico, principalmente, seria essa questão de probabilidade de impeachment aumentando. E, de novo, como a gente já comentou aqui, aconteceu o contrário. Nesse passado recente, essa probabilidade arrefeceu um pouco. Uma pergunta aqui para você, Gustavo. Imaginando que acontecesse o impeachment e quem assumisse mudasse a política econômica, etc. O que o mercado está esperando? O que vocês, ali, na parte econômica, estão olhando para esse cenário de alternância de poder? Algo nesse sentido. Bom, se realmente ocorresse o impeachment e, dependendo... Acho que tanto se o Michel Temer assumisse, quanto se fosse via TSE, o provável novo governo mudaria bastante o rumo, entraria em uma parte de... E contra a parte de desoneração, dos estímulos que foram feitos nos últimos anos. Tentaria mudar bastante do que foi feito agora. Iria para uma parte do ajuste fiscal bem mais rígida. Acho que muito da nova matriz macroeconômica que foi feita no primeiro mandato da Dilma está voltando agora. O Nelson Barbosa, de qualquer forma, tem o DNA da nova matriz. Não tem como... Por mais que ele fale que não, algumas medidas ele acaba fazendo, que são nesse rumo. Então, se ocorresse o impeachment, a gente acha que o mercado ficaria um pouco mais... Uma expectativa bem melhor. Porque só de não fazer essas bo... Não sei se posso falar bobagem, mas só de não seguir essa trajetória já daria um ânimo para os mercados para investir pensando que as coisas vão melhorar. Acho que é simplesmente assim. Vamos tentar resumir em uma frase. As empresas estão um pouco cansadas de... Tudo bem que as empresas são muitas vezes beneficiadas com muitas coisas e estão batendo diretamente na porta... Todo dia na porta do Nelson Barbosa. Mas seria muito ideal que o cenário, as regras fossem mais claras aqui no país. Então, a empresa está lá, está investindo num estado, num setor, está tudo certo. Do dia para a noite o governo vai lá, muda a regra. E todo aquele plano, todo aquele investimento feito pela empresa foi para água abaixo, porque o governo mudou totalmente a regulação do setor. Então, isso acho que beneficiaria bastante. As empresas teriam como investir, mas voltariam o ânimo para o Brasil. De qualquer forma, a gente... Eu lembro bastante dessa conversa, se eu estiver estendendo muito o semicórtero. Mas... Eu lembro que a gente falou com o pessoal da Embaixada Norte-Americana, Estados Unidos. A gente falou, ah, mas o cenário é ruim para esse ano, o cenário é ruim para outro ano, também é ruim para outro ano. Por que vocês ainda pensariam no Brasil de qualquer forma? Ele falou, ah, simplesmente pelo fato de que existem 200 milhões de brasileiros aí e não existem 200 milhões em todos os países. É uma das maiores populações do mundo. É um mercado consumidor muito grande. Então, é interessante, é estratégico estar no país. E eles confiam de que, no longo prazo, a situação vai ser corrigida. Boa, mas o que dá para falar também é que esse problema da probabilidade do impeachment ter arrefecido bastante, você começa a deixar esse cenário pós-impeachment um pouco mais de lado, né? Sim. Até porque quando o impeachment estava em voga ali com uma probabilidade alta, você tinha algumas informações, você tinha o Temer já abandonando o governo, etc. Você conseguia traçar algum cenário. Agora, realmente, embolou muito, porque o STF deu muito poder para o Senado e o Senado tem uma força grande, o governo tem uma força grande no Senado. Outra é que o Temer, que talvez fosse ali o próximo na fila, se afastou um pouco dessa questão do impeachment. Então, realmente, ficou embolado. Talvez o mercado, se a gente pudesse ler assim, preferisse uma cassação via TSE, já que tem algumas acusações em cima do Temer, etc. Já tira todo mundo e chama novas eleições, até porque você dá legitimidade aí para a alternância de poder. Então, talvez o mercado leia como melhor uma cassação via TSE, mas, de novo, ficou muito embolado. Agora, a gente precisa de mais informações e, provavelmente, a gente vai ter mais informações com a volta do recesso, né? Então, dá para a gente traçar algum cenário ali pós-impeachment, mas fica difícil, já que essa variável está bem complicada. É que muito assim também vão pensar. Acho que eu posso responder um pouco melhor. O timing político é bem diferente do timing do resto da economia, né? Então, os políticos, eles acreditam que não tem problema a economia piorar, piorar, porque o próximo governo resolveria. Isso dentro de um governo atual, do próximo, eles acreditam que não tem esse problema. Então, o mercado acha que é o contrário, né? Que se já tiver o impeachment, o próximo já entraria e já resolveria e evitaria que a economia se deteriorasse ainda mais. Porque, sempre lembrando, acho que é uma frase interessante que a gente escutou aqui, até de um político. A gente não teve... Não, de um economista. A gente não foi para a imperiflação do dia para a noite em três anos. A imperiflação é um negócio que demora, é um processo bem longo. Mas, se a gente chegar em 2018 numa situação crítica, esse é o caminho para perder tudo que a gente conquistou nos últimos anos. É assim que acontece. Vai aos poucos, mas vai com tudo. Vai chegando. Então, quanto antes ocorresse uma mudança, o mercado lê que seria positivo. Boa. E aí, o FFA está comentando. Temer, como bom político que é, quando o impeachment voltar, ele muda novamente. Com certeza. Esse talvez seja o perfil não só do Temer, mas como do PMDB, né? Ele analisa a situação e olha e tenta se posicionar ali para o lado mais forte, sempre alternando ali. Então, sim, concorda. A gente deve ter mais reviravoltas ali. Principalmente política. Quando a gente fala de política, é algo muito volátil, né? Sim. Boa. Então, voltando aqui para as questões de empresas. Depois a gente volta a falar dessas questões econômicas e políticas. O SMP estava perguntando o que a gente espera para os balanços do quarto TRI. Quais empresas podem surpreender positivamente. Talvez bons resultados a gente possa enxergar ali para as exportadoras, né? Querendo ou não, Fibra e Suzano vão se beneficiar do real desvalorizado. A gente tem também empresas ligadas a juros, né? Que se beneficiam com os juros em um patamar mais alto. A gente está falando de Sul América, BBSE. Então, essas empresas talvez a gente tenha que ficar de olho. porque no relativo devem performar melhor em termos de resultados. Principalmente quando a gente está falando de quarto TRI, tá? O Marcelo está perguntando de BBAS. Se nesse preço já está em um valuation interessante. Realmente, BBAS está em um valuation descontado. Mas, ao nosso ver, tem motivo, né? O Banco do Brasil entrega um retorno menor do que os demais. E também tem uma interferência grande do governo. Então, isso aí merece um desconto. Por isso que ela trade num valuation abaixo de Itaú e Bradesco, por exemplo. E, de novo, a gente não recomenda exposição com base nisso. Até porque a gente viu recentes notícias aí de que o governo tem usado o Banco do Brasil para oferecer mais crédito, etc. Então, a interferência é muito grande. O caso de se posicionar em Banco do Brasil seria só olhando um possível impeachment. Nesse sentido, seria um call de impeachment. Porque aí, sim, tenderia a andar. Mas, caso contrário, a gente, por fundamento, não recomenda exposição, tá? O Nois está perguntando, né? Comentou que saiu sobre a Furnas abrir o capital, etc. O que a gente acha? A gente acha, enfim, é um ambiente bem difícil, né? Até se a gente for ver em outros setores, algumas estatais querendo abrir parte... Abrir capital de uma das controladas ali, a gente viu caixa de seguridade, que deve ficar só pro segundo semestre. Então, não vai ser diferente, realmente, o apetite ali pra abertura de capital. Algo nesse sentido tá bem ruim, principalmente quando a gente fala de estrangeiros, né? Que tem a maior parte ali de participação na bolsa. Eles estão bem aversos aí com a questão de China, tá? O que mais a gente tem aqui? Aqui o SMP de novo perguntando qual seria o preço justo pro IBOV, etc. Se a gente tá vendo ali as empresas chegando a preços justos em termos de valuation. Olha, não dá pra negar que o IBOV agora tá num nível que chama atenção, tá? Agora tá negociando a cerca de 9.3 vezes preço-lucro pra esse ano, né? Pros próximos 12 meses, é um valuation relativo baixo, né? Enfim, é verdade que no passado, nos últimos três anos, o low foi cerca de 8.5, etc. Você tem algum espaço adicional, mas o que dá pra dizer, talvez, é que a boa parte do downside, a parte relevante do downside foi... Não quer dizer que não tenha mais quedas adicionais, mas, de novo, já começa a chamar atenção pra alguns papéis com bons fundamentos e valuation interessante. Mas, de novo, só porque tá num valuation interessante não quer dizer que no curto prazo vai subir, porque a gente vai precisar de algum trigger e, por enquanto, a gente não tem visto isso na nossa bolsa, tá? Uma pergunta pro Gustavo, aqui, do SMP. Eu não sei se você tem essa informação. Eu vi, acho que eu vou ficar devendo pra ele certinho. Depois, hoje, vou estar aqui no fechamento de mercado e eu respondo certinho. Ou no fechamento do mercado ou semana que vem no Super Connection. O Gustavo comenta um pouquinho mais de dominância fiscal no passado, tá, pessoal? Outra pergunta aqui, falando sobre Petro, né? A gente viu ali essa queda. A gente tava short há algum tempo. A gente aqui dá análise. O Celso comenta bastante quanto a gente é pessimista com relação ao papel. E o SMP tem uma pergunta interessante, né? Qual seria o preço pra Petro que a gente tiraria, né? O Petro lá da nossa carteira short, algo nesse sentido. Olha, a SMP, realmente, as possibilidades de posição short têm cada vez se reduzido, né? Difícil achar algum short muito claro depois de que Vale desabou, Petro desabou, siderúrgicas. A gente continua o nosso call relativo, né? A gente acha que outros setores devem performar melhor que Petro, Vale e siderúrgicas. Mas você ficar, direcionar o short, realmente, depois de toda essa queda, é um pouco perigoso. A gente mantém só nesse trade relativo porque, de novo, não tem o porquê. Não tem muito trigger ali pra Petro andar alto endividamento, principalmente em dólar, com o preço de petróleo indo de maior pior. Então, realmente, por enquanto, a gente mantém. Mas, de novo, ficar direcional fica um pouquinho difícil agora, tá? Vamos olhar um pouco mais das perguntas. Perguntando de Natura aqui. Natura é um papel interessante. Acho que o problema é que o setor, agora, de consumo, realmente tem arrefecido forte. Agora, o interessante do case de Natura é que eles estão fazendo uma estruturação pra ali pro curto e médio prazo. eles vão incluir alguns canais de venda, canais próprios, né? Isso sempre foi um dilema ali. Deixar um pouco as revendedoras de lado pra partir pra canal próprio. E ficou algum tempo. Mas, agora, eles decidiram ir pra essa estratégia. É uma estratégia bem interessante. É um ponto, justamente, de reestruturação que vale ficar de olho, mas, de novo, a gente, por enquanto, não montaria a posição. A gente prefere ter alguma coisa mais concreta e ver como essa estratégia tá andando pra aí sim começar a montar posição e não queimar a largada ali e montar uma posição e depois ver essa reestruturação não andando nos trilhos, tá? Vamos ver que mais que a gente tem. Aqui... Finalizando as perguntas, né? A gente já tá chegando no final. Acho que vale destacar ali vale também, né? O pessoal sempre comenta de vale. Preocupa essa parte de China, né? A gente não tá vendo uma resposta ali da demanda. A demanda, então, continua caindo e pressiona o preço de minério, que é, de fato, a principal variável pra vale. Então, vale é outro ativo que caiu muito em termos de valuation. Tem algum espaço ainda pra cair. A gente também não tem nenhuma recomendação de compra em vale, tá? O pessoal perguntando se é verdade que o governo pode usar o tesouro direto pra salvar a Petrobras. Acho que, por enquanto, a gente não tem nenhum cenário nesse sentido. O que o pessoal voltou a comentar é aquele instrumento híbrido de dívida e capital que o governo tava estudando no final do ano passado, agora voltou pra esse ano começar a conversar sobre isso e aí seria uma injeção de capital ali via dívida pra depois converter em ações, mas nada muito concreto também. De novo, nenhuma probabilidade de aumento de capital no curtíssimo prazo, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, tá? O que seria muito ruim essa sinalização. Última pergunta aqui, pessoal, o pessoal perguntando de Croton se ainda é opção, se eles estão enrolados com os pagamentos de Fies, de Implência, etc. Olha, Croton é uma opção interessante se você tá olhando o médio e longo prazo. Realmente, o valuation tem muita coisa ali já no preço da ação, né? Toda essa questão de desaceleração de captação e talvez aumento de inadimplência com relação ao Fies. Então, boa parte disso tá no preço, só que é verdade que a gente vai ter ainda um news flow talvez negativo com relação às recentes notícias, que a inadimplência do Fies é muito alta, etc. Acho que boa parte do mercado já esperava, talvez não naquela magnitude, mas isso vai continuar trazendo volatilidade pro papel. Se você tá olhando mais médio e longo prazo, é uma opção de diversificação, você sai um pouco do setor financeiro e consumo e ficar um pouquinho no setor de educação, mas a gente não recomenda uma exposição muito concentrada, tá? Uma posição pequena ali, justamente se apoiando na gestão da Crota, que é muito boa, e tendo em mente que o curto prazo você pode ter bastante volatilidade, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Última pergunta aqui, se o BC subir os juros e os bancos expandindo créditos, pode fazer ações dos bancos subirem no curto prazo? Na verdade, se você vê um governo expandindo crédito, etc., talvez passe ali muito mais a noção de interferência do governo, né? E partindo pra aquela política expansionista, e aí você talvez faria com que houvesse uma fuga de capital estrangeiro ali, talvez nesse sentido que a gente possa tomar essa informação. Agora, o aumento de juros por si só, teoricamente, tende a beneficiar banco por conta dos spreads, né? E principalmente seguradoras. Agora, o problema é se o governo começa a expandir muito crédito via bancos públicos, isso aí sim traria um mal-estar pro setor e pra economia como um todo, tá? Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. A gente até passou um pouco do nosso horário. De qualquer forma, o Gustavo deve voltar ainda hoje pro fechamento, e a gente volta com o XP Connect na segunda-feira que vem, tá? Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, bom almoço e até semana que vem. Pois é, obrigado, Kim, obrigado a todos, espero que tenham gostado da apresentação e que a gente tenha ajudado vocês bastante com as respostas. Obviamente, não dá a responder tudo, mas mais tarde eu estarei aqui no fechamento do mercado. Então, ou até mais tarde ou até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!